E aí pessoal, tudo tranquilo? Cadê uma rodadinha hoje? Eu sou o Alessandro Fernandes e você está no blog do Cadeirante. Hoje eu estou aqui na Valborg, na Volvo Valborg, para fazer o test-drive do XC60. É um velhico que tem isenção de IPI para deficiente, e é uma excelente opção de espaço interno e carro moderno. O porta-malo do Volvo XC60 tem 560 litros de capacidade. É um porta-malas enorme, cabe a cadeira sem tirar as rodas. Basta você descer o encosto da cadeira e colocar no porta-malas. Olha só, ainda sobra muito espaço para bagagem. Dá para fechar o porta-malas e cabe a cadeira inteirinha. Aí. Esse símbolo de carro é excelente para quem tem cadeira de rodas e quer levar mais bagagem. Eu vou mostrar a forma de entrar no carro. É um carro mais alto, então demanda bastante atenção na hora de entrar no carro. A porta abre bastante, a cadeira chega bem próxima ao carro, mas fica uma distância considerável para o banco. Você tem que chegar bem na ponta da sua cadeira e pular para o banco do carro. E o resto é tranquilo, porque é um carro com espaço interno enorme. Então, a perna passa fácil embaixo do volante, você tem bastante espaço aqui dentro. Vamos testar a XC60, que vai acompanhar a gente aqui no test drive. Lígia, que é consultor de vendas aqui da Valborg. Já vejo que o painel digital tem um TFT na frente, bacana. Então, vamos ligar o carro. Vamos ligar o carro aqui no start-stop. Listo. Pesando no freio, né? Olha só que painel bacana. Esse painel, Alessandro, só te interrompendo, você muda as cores, né? Se você quiser mudar o painel. Ah, dá para mudar as cores do painel. Você tem a velocidade digital bem grande na sua frente, então você vai ver a velocidade que você passa no radar. Sim. Mas você também tem nesse carro, na versão Momento Diesel, o Census Navigation, que ele te dá, ele te avisa de radar com câmera, te dá sinal sonoro, e aparece também o desenho da câmera, do radar com a câmera aqui no painel. Entendi. E o da Volvo é tudo muito fácil de mexer, né? Todos os botões da Volvo você aperta e gira, ou gira e aperta. Então não tem segredo em mexer. Esse painel da Volvo aqui é padrão, eu até dirijo um carro com esse tipo de painel. parece um telefone aqui, né? Mas você pode usar várias opções do carro aqui, né? É, que você pode ir... Você conta a mídia por aqui também? Você pode ir por aqui, né? A mídia está no telefone, né? E você pode ir por aqui, ó. Você vai dando exit. E você tem acesso a todas as coisas do carro. Ah, interessante. Todas, GPS, rádio, mídia, telefone, quer dizer, ela tem HD interno aqui de 10 gigas. Caramba. É, então você importa músicas de CD, de USB. Eu vi internet ali também, né? É, internet, se você quiser compartilhar, né? Rotear seu celular. Sim. Ou comprar um chip de... Um pacote de internet para o carro. Você tem aqui no porta-luvas, né? O lugar que você pode colocar o chip, ó. E aí quem tiver no seu carro vai usar o Wi-Fi. Usar o Wi-Fi. O carro tem Wi-Fi para o pessoal que está dentro do carro. Isso. Fantástico. O fregimão dele é eletrônico? É. Você está conscientes. Já está desativado o fregimão, então, né? Eu coloquei o drive, né? Acelerou, ele vai embora. Então, esse painel, é... Aqui você pode mudar a cor, né? Esse painel do meio aqui, né? Mais alguma configuração possível alterar ali, ó. Aqui dentro? Do painel aí vai te dar a média de consumo, autonomia. E aqui você controla pelos botões? É. Aí é o piloto automático. E do lado de cá, você tem controle de som, né? De volume. O carro é muito macio. A direção é elétrica? Essa é hidráulica. Hidráulica? É, o carro... Apesar, o hidráulico é macio demais. É, é um carro bem confortável, né? Porque tudo que a Volvo coloca no carro, ela pensa em quê? Pessoas. Então, ela pensa na sua segurança, no seu conforto e, por isso, a facilidade de mexer hoje com todas as coisas do carro, né? E esse carro diesel é um carro que tem... São cinco cilindros com 220 cavalos. Ele tem 44 de torque, né? É um motor 2.4. 220 cavalos? Isso. O que mais importa hoje no diesel é o torque. Você comentou comigo que esse carro não é o que está à venda, então, né? Na realidade, eu tenho a versão diesel à venda, que é a versão que vem a alguns acessórios mais, mas o motor é igual. Sim. A outra vai ter teto, câmera de ré, census navigation, sensor de estacionamento dianteiro, o banco dele, ele te abraça mais e tem os dois bancos com regulagem elétrica. Ah, legal. É a versão... Momento, né? T5 Momento. T5 Momento. É. E a versão de entrada da C60 ou tem... Essa é a versão de entrada, essa que nós estamos. Essa é a versão de entrada. Isso. Aí, a que tem a venda, porque eu não tenho mais esse carro para venda, acabou o que tinha em estoque. Entendi. A que tem é a versão acima dessa, que é a Momento, o motor é igual. O motor é igual. Vai alterar alguns acessórios. Entendi. Mas tem ela a gasolina também? Existe ela a gasolina nas mesmas versões. Eu vou colocar os valores na tela, no vídeo, para o pessoal ver, as versões e o valor com isenção. Desde a versão mais básica até a versão topo de linha. Topo de linha da C60 calçaria. Existe hoje a versão que tem em estoque é a Scription, mas hoje não tem mais nenhuma também. A última foi vendida hoje. É porque a Volvo está vindo com o modelo novo, por isso ela está dando um bônus muito bom nos carros. Esse carro a diesel, por exemplo, na versão mais equipada, é um carro de 254, sai por 199,950 e para a PCD ainda tem um pouquinho mais. ali que eu parei no sinal, ele desligou o carro, tem um start-stop, né? Aqui se quiser desativar ele, é só fazer isso. Então está no ativado, ele desliga, quando a gente para no semáforo, ele liga de novo quando você vai sair. Enquanto você mexe com o freio ou mexe com o acelerador, ele já automático, já ativa. E o ar é digital também? O ar é digital, você controla as temperaturas de um lado e de outro, quer pôr mais quente de um lado, mais frio de outro. Desde a primeira versão já tem esse ar digital. E aqui é a forma que o ar passa, né? Isso, direção, rosto, corpo e tudo que você mexe aqui aparece naquela tela. Legal demais. É exatamente a questão segurança. Então, ao invés de você ficar procurando, onde que botãozinho que eu coloco no meu rosto? Aqui tem um boneco, cabeça, corpo e pés. É bem prático, bem intuitivo, bem fácil de mexer. E o carro puxa bem, apesar do carro ser grande e mais pesado. Aqui é alto-falante? É. O som desse carro é bom também. É fantástico, né? Quer dizer, é o que eu falei, o conjunto do carro é muito bacana. O espaço interno é legal, o porta-malas é bem bacana. É outro nível mesmo. Independente se é o de entrada ou não, ele é bem equipado, né? Na parte de segurança, cortina lateral de airbag, airbag frontal, airbag na lateral do banco. Quantos airbags tem? Aí você conta cortina, né? São seis airbags. É porque tem gente que conta, às vezes, a cortina separada. Mas não, você conta uma cortina. Ah, tá. Que vai à frente e atrás. Seis airbags. É. E, quer dizer, toda a estrutura, igual o João mostrou lá, da carroceria, né? Que é feita num laço bem mais resistente, exatamente, pra proteger os ocupantes. Ela tem o seat safety, que é o sensor que freia sozinho em pequenas velocidades. Que é aquele momento de distração, que você mexe num negócio, pra pegar um telefone, alguma coisa, e o carro da frente para e você bate nele. Entendi. Então, esse sistema freia o carro sozinho. Freia automático, é. E o Volvo On Call? Em termos de segurança, a Volvo é um espetáculo, né? E o Volvo On Call. Deixa eu chamar o Volvo On Call aqui pra ver se tá ativado. Se tiver ativado... Parece que não tá ativado. Se tivesse ativado, o que ele? Ela vai me falar o percentual de gasolina, ela vai me falar o ar, ela vai me falar se eu tenho ponta aberta. Controla tudo. E você tem um aplicativo que você baixa no telefone, que você controla, você tem todo o seu carro ali. Você monitora o último trajeto dele. Você sabe se você tem combustível ou não pra sair agora, pra fazer uma viagem. É mesmo? Tudo pelo celular. Você tranca e abre o carro pelo celular. Que legal. É bem bacana e isso salva vidas, né? Igual o meu cliente bateu a XC60 dele três horas da manhã, diz ele que acha que deu um apagão, dormiu. Nossa. E aí bateu, deu perda total. Ele abriu o rebeca frontal, lateral, o carro rodou e bateu várias vezes. Caramba. Ele acordou com a Volvo ligando aqui no carro, ela liga aqui. Aí perguntou pra ele se tava tudo bem e ele falou, não comigo que tá tudo bem. Só meu carro. Aí três horas da manhã a Volvo mandou um reboque, buscou o carro dele. E ele. Aí ele fala, Ligia, isso não tem preço. Por quê? Ah, o carro se levou. É. Por que que não tem preço? E três horas da manhã, meu seguro não sabe onde eu estou, minha família não sabe onde eu estou. Mas a Volvo sabe. A Volvo sabe. É. E tem segundo serviço também, tipo concierto também ou não? Por exemplo, pra identificar um restaurante próximo. Tem, tem. Uma coisa assim. A própria Volvo pode falar, mas você tem isso também no Census Navigation, que é o GPS da Volvo, que tem nas versões que eu te falei, não nessa versão, mas na versão acima já tem. Você pode procurar por lá. Você procura restaurante mais próximo. Se você não souber o nome, você põe o endereço. Entendi. Ele te dá. Mas a própria Volvo te dá isso pelo Volvo Uncomo. Ah, o Census Navigation. Se você rotear seu celular aqui também, você pode, tipo, navegar no Google Maps. Ah, usa o GPS dele. Mas o Census Navigation, que é esse GPS da Volvo, é muito legal. É o que te dá várias opções de tudo. Do trânsito, de aviso de radar, tudo. Essa aí, esse câmbio, quantas velocidade? São seis na diesel e oito na gasolina. E oito na gasolina. Aqui a luz, né? É, aqui é só as luzes de cortezinha, né? Tem um botãozinho de SOS aqui. Esse SOS é a mesma coisa que você tem da assistência do Volvo Uncomo. Se você, por exemplo, precisa de uma ajuda, alguém tá... Você tá com alguém no carro, a pessoa se sentiu mal, você precisa de uma ajuda. Aí, você vai acionar. Quando você acionar, a Volvo sabe onde você tá, ela vai pedir um socorro pra ir, né? Um SAMU, um bombeiro, alguma pessoa pra ir lá te ajudar. Tem comando de voz também nesse carro? Também no símbolo de... Esse comando de voz, ele funciona se você estiver com o idioma do carro, ou é inglês, francês... Mas a Volvo tá até tentando que isso funcione no Brasil em português. Se funcionar, todos os carros, ela já trouxe com isso. Mas o inglês, por exemplo, você conseguiria acionar algumas coisas do carro pra comando de voz? Isso. Ah, esse é bom. É um carro muito confortável com o banco também aqui. A visibilidade dele, né? Muito boa também. É. O banco é gostoso. Ela tem a lateral aqui que segura bem. É, o outro ainda vai ter mais. É, isso é uma coisa que pouca gente dá valor. Pra quem é cadeirante, tem pouco controle no tronco, se tem um banco que te abraça bem, faz diferença, porque você não fica sambando o carro, né? O carro é mais liso. Por ser cadeirante já é difícil, né? Pra sair da cadeira, passar. É o que você falou, o conforto nessa hora manda tudo. Com certeza. De tudo, né? Da cadeira, do banco, do carro, de tudo. Aqui é o controle de cruzeiro, né? É, o automático, desse lado de cá. Isso. E o lado de cá, você tem acesso... E aqui, mídia, em geral, você controla aqui. É, aqui você vai fazer tudo por aqui. Som, aquelas, todas aquelas coisas. A bolinha aqui. Isso aí seria o mouse do carro, tá vendo? Vamos supor que eu te ligue agora. Você só vai apertar essa bolinha e falar, alô. Atende na bolinha. É. E fazer chamada também. Mesma coisa, você entra no telefone e procura pra quem você quer ligar. Se eu tivesse conectado aqui, deixa eu conectar o meu aqui. Esse último aqui, câmera, o que que é? Câmera de ré. Ah, câmera de ré. É. Eu consigo acionar ela aqui, não? Só apertar que dá. Vista atrás, né? É. Olha, que legal. Olha, você roda a bolinha, ele mexe na câmera também, ó. Te dá zoom, né? Legal, se você tiver que quiser ver o carro, ou pra baixo, você quiser ver se tá muito próximo, né? De um obstáculo. Interessante essa câmera, indiferente. Zoom da vista traseira. Olha. Muito legal essa câmera. É uma mídia bem completa, né? E aí desliga o carro aqui. Marcha fora, tem que botar em pé. É verdade. Então o carro avisa. É porque ele avisa, porque você não consegue tirar a chave. Legal. E o freio de mão? Não, nessa aqui ainda não. Só dá um toquinho nele pra dentro, é um freio de dedo. Na pontinha dele. Deixa eu ver, já acendeu, ó lá. Acendeu. Ah, tá. É pelo lado. É. Esse pezinho que tem do lado. É farol. Farol automático. Porta mala, tanque. É. Farol de milha. Ele tem o LED diurno, né? Eu percebi. É, ele tem a luz diurna e o farol dele é direcional em curvas, né? Você virou o volante e vai virando junto com ele. Vira o farol. É. Muito obrigado, Vila. Estou às ordens.